E você falou do accept gel, e eu sei que tem uma linha de produção que é um planejamento, e como é que vocês fizeram para fazer com o accept gel, por exemplo, na pandemia? Vocês colapsaram alguma outra função? Essa pergunta é maravilhosa, porque aí você mostra o valor do cara, do empreendedor, você mostra a capacidade de articulação. Eu já tinha vivido isso no passado, na H1N1. Eu já tinha vivido isso no passado. Sério? É, porque na H1N1 estourou. Sim, sim, mas não foi essa loucura da pandemia, né? O Fábio montou um negócio de álcool gel, foi o primeiro álcool gel do Brasil, ele montou para atender uma demanda de um amigo dele, que estava querendo abrir o mercado nos Estados Unidos, que lá tinha uma boa demanda, uma categoria importante, e aí no Brasil não tinha o hábito de álcool gel, mas nos Estados Unidos sim, eles usavam mais álcool do que lavar a mão, entendeu? Tinha mais hábito de álcool. Entendi. E a coisa não aconteceu do jeito, que era sair daqui, exportação, barreira sanitária, barreira de fiscalização e tal, um negócio mais complexo. Talvez eu deveria ir para lá, montar uma fábrica lá e fazer por lá. Acabaram não dando certo, mas pouco depois, quando veio a H1N1, o que o Fábio fez? Uma capacidade de mobilização, de articulação fantástica. Ele foi e organizou a empresa dele, parou a fábrica de embalagem e direcionou ela todinha para a Start. Aumentou rapidamente o nível de importação, então ele deu uma organizada e ele falou assim, puta, aprendi para caramba com isso, ganhei dinheiro com isso na época, ganhou dinheiro. Só que é o seguinte, não explodiu como explodiu dessa vez. Olha o que aconteceu dessa vez. Ele estava na Europa, estava acho que na França, Roberto, ele estava na França. Na Europa, ele viu um japonês, um japonês ou um chinês, comprando o estoque de álcool gel da farmácia. Ele olhou, começou a perguntar, o cara falou assim, não, você não viu não? Não está lá na Europa, lá na China já começou a ter pandemia e tal. Ele falou assim, o quê? Isso em 60 dias está no Brasil, eu conheço essa história. De lá, sem saber se ia dar certo se ia ter pandemia, se não ia ter pandemia, ele já ligou para o Brasil e falou para o comprador dele, compra todas as tampas possíveis de álcool gel que pode ser feita, porque o problema da tampa é um limitador. Ele não produz e ele importa isso. pode comprar. O carbopol, que faz a gelificação do gelo, faz o álcool virar gel, compra o que você achar no mercado. Pode comprar, um, dois, três milhões, pode comprar e vamos estocar em cima de 600 pelo menos. E já deu uma ordem lá. Ele falou assim, mas por quê? Em 60 dias você vai ver o que vai acontecer. E não deu 60 dias de história. Não, mano. Não tem lógica essa história. A empresa triplicou. E faltou. Faltou? Dava briga, cara. Tinha polícia na escola. Faltou, né? A gente vê que faltou. Faltou. Dava briga. Dava briga. Aí começou a surgir, fábrica de tudo, quando a gente produzia aquele álcool de... Álcool da 25 de março. Você ficava tudo melecado nas mãos. Nossa, eu peguei um desse, uns dois anos. Que trem, filho da mãe. Aí o pessoal começou a colocar na embalagem da septigel, o pessoal começou a xingar. Aí nós tínhamos que criar... E não tinha jeito de você criar uma tampa que você não utilizava, entendeu? Já tinha me importado as tampas todas. Então... Esse álcool melequento, então, é diferente a química dele. Você nem usa o próprio carbapol. Isso era uma falsificação. O carbapol saiu de 8 dólares para 44 dólares o quilo. Mas será que ele limpa esse álcool melequento? Eu tenho a mesma eficiência do outro? Você sabe dizer? Não sei. Eu não sou... Não sei. Mas, assim... O outro é mais efetivo, entendeu? A gente sabe que é mais efetivo. O outro é mais efetivo. Não, eu vou te falar. Eu prefiro ir lá no fundo, avar a mão e voltar, do que passar aquele melequento. Nossa, é ruim demais. É ruim demais. É que ela era ruim demais. Eu andava longe para lavar a mão e pegar. Chegava no Pão de Açúcar, que você tem uma imagem de top, né? O Pão de Açúcar é um supermercado top e tal. E pegar aquele álcool melequento, você fala assim... Pelo amor de Deus, isso não é álcool de um padrão de uma loja dele. Não, o que mais me grilava era ver uma embalagem dessa do Acept. Isso. E apertar e vinha um melequento. Aí eu grilava demais a conta. Mas, pô, isso é pegadinha. É pegadinha. É pegadinha total. Ah, pegadinha. Isso é pegadinha. O que é o responsável? Você olhava lá procurando uma câmera, né? Tem alguém fazendo trollagem aqui com a gente. E acaba que o Acept Gel foi o mais conhecido do Brasil também. O primeiro, né? E hoje é o líder de mercado. E você acha que continua essa tendência de... Caiu um pouco, né? Não tem como negar isso. É, caiu, né? Caiu. Caiu bastante. E assim, a gente... Só que agora vai ter uma mudança. Em outubro vai ter uma mudança. Porque os supermercados não vão poder mais vender o álcool 70. O álcool 70, que é tanto o gel quanto o rico. É, nas prateleiras. Não pode ter lá. Porque é um produto da linha profissional. Então, ele vai ser mais encontrado nas lojas de limpeza. Então, assim, apesar de ter caído a demanda, para o negócio das lojas Unishop, vai ser a partir de novembro. Vamos continuar vendendo. Até porque muita gente continua com clínica, né? O pessoal hoje tem um pouco mais de hábito de uso do álcool. Não é aquela loucura que tinha, mas tinha um pouco mais de hábito. Só para você entender. Nós crescemos três vezes, quase quatro vezes em determinados meses a empresa. E aí a gente recuou. Mas nós somos mais do que o dobro do passado, entendeu? Nós somos mais do que o dobro do passado. Então, assim, a gente perdeu o espaço. Mas nós crescemos em outras categorias. Inclusive, mantivemos o álcool em alta também. Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal. Dá um like aí no vídeo. E vai lá no nosso canal principal. Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!